Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! Em São Luís a taxa de estacionamento é cobrada de acordo com o tempo de permanência dos carros. Mas o período e o valor causam transtornos aos motoristas. É que o preço geralmente é o mesmo para até 3 horas no estacionamento. E para quem fica por alguns minutos. De acordo com a promotoria do consumidor, essa cobrança não é ilegal. O movimento é intenso e demonstra que este é um negócio bem lucrativo. Mas apesar de ser legal, a exploração de estacionamentos privados, como em shoppings, hospitais, no aeroporto da capital, escondem armadilhas que custam caro ao bolso de quem precisa. Ou melhor, é obrigado a usar esse tipo de serviço. Estas placas são um indicativo desta situação. De 15 minutos a 3 horas, o preço é R$ 3. Isso quer dizer que se o motorista deixar o veículo por 16 minutos, irá pagar o mesmo valor de quem deixar por 3 horas. Para o deputado J. Pinto, isto precisa ser regulamentado. Há uma grande reclamação dos consumidores em relação aos estacionamentos privados. Que sejam hospitais, supermercados, shoppings, aeroportos também, no aeroporto aqui em São Luís. E há algum tempo, essa discussão, já está se sustentando aqui nessa casa. Alguns deputados já levantaram também essa questão. Então, e por fim, nós que também somos usuários e vamos em hospitais, em shoppings, a gente se sente também incomodado. E a população reclama isso de manhã, de tarde e de noite. Nós não podemos legislar sobre a questão privada de chegar a impedir a questão da cobrança. Mas nós podemos apresentar aqui, nesta casa, um projeto que possa regular essa cobrança. Eu sempre digo que essa cobrança passa a ser abusiva, porque a partir do momento que você fica 15 minutos, não paga. Mas se passar 18 minutos, 20 minutos, você paga uma hora. Então, quer dizer, na hora que fraciona, você começa a pagar aquilo que você não está lá. Então, o consumidor começa a ser lesado e passa, começa a ser cobrado, digamos, de uma forma abusiva. O deputado diz que vem fazendo um estudo para apresentar um projeto sobre a matéria. A iniciativa do deputado vai ao encontro das reclamações dos usuários dos serviços. Pais, eu acho que deveria ser grátis. Eu não concordo, não. Eu não acho justo, porque a gente já paga tanto imposto, para pagar mais esse ainda. De acordo com a promotora de defesa do consumidor, Lítia Cavalcante, poucos consumidores reclamam sobre o assunto. Mas, no entendimento dela, nada poderá impedir a cobrança. Porque nem Estado, nem município possuem competências para legislar sobre o tema. Seria necessário alterar o Código Civil. Regulamentar é possível. Agora, negar o pagamento é que não pode, né? A gente já sabe, inclusive, já tem um projeto que já foi enviado, inclusive, foi do Marcos Caldas, né? Há uns dois anos e que ficou, não sei se foi sancionado, acredito que não, né? Até porque está havendo essa discussão. Porque isso é inconstitucional, né? Quem pode legislar sobre isso é o Congresso Nacional e não o Estado e nem o município. Então, a questão da regulamentação é uma coisa. Agora, uma não cobrança é totalmente diferente. O deputado J. Pinto informou que em outras capitais brasileiras existem leis que proíbem a cobrança. Mas a promotora informa que isto é inconstitucional. Houve, as demandas ocorreram em 2009, quando o shopping em São Luís passou a cobrar, né? Isso é uma questão também de cultura. Aqui a gente defende o consumidor, mas a gente não pode defender a ilegalidade. Então, se é um direito do empresário cobrar, ele não cobra se ele não quiser. Mas se ocorrer algum dano ao patrimônio ou à vida de um consumidor que está ali no estacionamento, que é vinculado, que é dele, ele é responsável. Então, quer dizer, ele não cobra se é uma deliberalidade dele. Então, a gente aqui está para defender a legislação e não a ilegalidade. A empresa Comércio e Transportes Boa Esperança terá que pagar três salários mínimos depois de ser condenada por não exigir documentação do responsável por uma criança no momento do embarque de uma viagem intermunicipal de ônibus. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão não concordou com os argumentos apresentados no recurso da empresa e manteve a decisão de primeira instância. E a quinta-feira foi marcada pela paralisação dos ônibus em São Luís. Cerca de 70% deixaram de circular. A paralisação dos motoristas e cobradores é para reivindicar principalmente segurança. Uma pauta de reivindicações foi enviada ao governo do estado e à prefeitura da capital. Os ônibus foram parados às 8h30 da manhã e vão ficar estacionados pelas ruas do centro até 1h da tarde. Os rodoviários se concentram em frente à Biblioteca Benedito Leite e com a ajuda de um carro de som falam das reivindicações da categoria, sendo a principal delas a segurança dentro dos coletivos. Não é nem será a última parada de ação por volta de segurança. Em apenas uma semana, este motorista já foi assaltado duas vezes e fala da importância do movimento. Fui assaltado às 10h da noite, numa terça-feira. Na sexta-feira eu fui assaltado às 13h30 da tarde. E o que é mais incrível é que quando eu cheguei na delegacia para resistir a ocorrência, eles já sabiam mais ou menos o local que fica na BR ali próximo à Vila Esperança e ainda disseram para mim assim mesmo lá é constante o assalto e tal, mas a gente vai tomar uma providência. Os rodoviários também lembraram das mortes de colegas de trabalho vítimas de assalto. São números alarmantes, nós não temos mais como conviver com essa violência e alguém tem que fazer alguma coisa e nós estamos clamando exatamente pelo nosso direito constitucional. O presidente do Sindicato dos Rodoviários considera o movimento positivo. A categoria está toda aí dando apoio ao sindicato. Temos várias entidades como Nova Central, CTB, a Constituição Civil, a União dos Estudantes, DCS está aqui presente dando apoio e toda a sociedade, como vocês estão vendo, usuários de transporte coletivo estão dando apoio. Ele afirmou que ainda hoje será entregue ao governo do estado e à prefeitura de São Luís um documento com reivindicações e sugestões para melhoria na segurança dos rodoviários. A passeata dos rodoviários que aconteceria em direção ao Palácio dos Leões foi cancelada para garantir que a manifestação aconteça de forma pacífica. Caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas, os rodoviários prometem uma próxima paralisação. Nós vamos organizar novas manifestações até sermos ouvidos, porque essa categoria precisa. A população, usuária de ônibus, apoia o protesto dos rodoviários. Já aconteceu muitos assaltos no coletivo, né? E eu me revolto, eu como pessoa, humano, em casa, assistindo ali o jornal, me revolto bastante e estou aqui para apoiar o movimento. Se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente, 3194-1980-9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará.tvguará.com Nós vamos apurar sua denúncia e cobrar providências das autoridades cabíveis. E no próximo bloco, você vai ver os números da Ranseníase no Estado. Ainda hoje, uma entrevista com Jansson Lago, coordenador da Secretaria Municipal de Desportos e Lazer. Voltamos já já. A violência contra os jovens brasileiros aumentou nas últimas três décadas, de acordo com o Mapa da Violência 2013. Entre 1980 e 2011, as mortes não naturais e violentas de jovens, como acidentes, homicídios ou suicídios, cresceram 207,9%. Se forem considerados só os homicídios, o aumento chega a 326,1%. Dos cerca de 34,5 milhões de pessoas entre 14 e 25 anos, em 2011, 73,2% morreram de forma violenta. Na década de 80, o percentual era de 52,9%. No Maranhão, a cidade com maior taxa de crimes contra jovens é Imperatriz. O município da região Tocantina teve uma taxa de 91,1 jovens mortos para cada 100 mil habitantes. Em 2011, São Luís ficou em segundo lugar com 89,6 jovens mortos para cada 100 mil. De acordo com os números da Secretaria de Saúde, o Maranhão registrou no ano passado 3.302 casos de ranceníase e até abril deste ano já foram notificados 18 casos. Os números preocupam os governos estadual e federal. 3.642 casos de ranceníase foram diagnosticados no Maranhão no ano passado. A doença é transmitida por bactéria e causa vermelhidão e falta de sensibilidade na pele. Apesar do grande número de registros identificados no Estado, a incidência tem baixado nos últimos anos. Eram 59 casos para 100 mil habitantes e agora está em 54 casos a cada 100 mil pessoas. De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, a ranceníase está associada à pobreza. Porque tem uma relação direta com as condições materiais de existência, o ambiente em que vive, o contato prolongado, a falta de ventilação no ambiente em que as pessoas vivem, a baixa condição nutricional. Então o padrão de resposta humana ou corporal ao enfrentamento do Mycobacterium lepre é muito baixo. E aí as pessoas contraem a doença e permanecem com ela durante muitos anos, caso elas não sejam tratadas. Durante muitos anos, pacientes com ranceníase eram submetidos ao isolamento na colônia do Bonfim, onde funciona agora o Hospital Aquiles Lisboa, que é referência no tratamento da doença no Estado. As regiões Tocantina, dos Cocais, do Vale do Pindaré e Alto Turi apresentam os maiores índices de doentes com ranceníase. A coordenadora estadual do programa de ranceníase diz que a situação é preocupante. Nós temos índices muito elevados. A nossa incidência hoje no Estado é de 54 doentes por 100 mil habitantes. Acima de 40 doentes por 100 mil habitantes caracteriza qualquer região, município, por hiperendêmico. Então nós estamos acima do nível máximo de endemicidade. E é um grande desafio para nós que trabalhamos na Secretaria de Estado da Saúde, é conseguir controlar e futuramente, quem sabe, eliminar essa doença. O tratamento da ranceníase tem duração de seis meses a um ano e é feito gratuitamente nas unidades básicas de saúde de todos os municípios do Estado. A doença, que se não for tratada, causa deformação em partes do corpo, como orelhas e nariz, tem cura. O tratamento de ranceníase, ele consiste num poliquimioterápico, né? Que é uma série de drogas que elas já são elencadas no blister, né? E esse tratamento, ele pode durar de seis a doze meses. Seis meses para os paus bacilares, doze meses para os pacientes com diagnóstico multibacilar. E no próximo bloco, vamos ter uma entrevista com o coordenador da Secretaria Municipal de Desportos e Lazer, Jasson Lago, sobre o projeto Brincando nos Bairros. Voltamos em três minutinhos. Estamos de volta para o nosso bloco de entrevistas do SOS Guará. E hoje acontece mais uma edição do projeto Brincando nos Bairros, promovido pela Prefeitura de São Luís. Desta vez, o projeto será realizado no Parque do Bom Menino, no centro da cidade, a partir das oito da manhã. A proposta é oferecer ações lúdicas nas áreas esportiva, recreativa e de lazer para crianças. Mas toda a família será atendida. Quem vai nos dar maiores detalhes é o Jasson Lago, que é da Secretaria Municipal de Desportos e Lazer. Ele que coordena tudo isso. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, prazer em todo o meu estar aqui. Vamos começar contando desse projeto, que ele acontece, já é a segunda edição que acontece hoje, né? Mas nessa gestão atual do prefeito Edivaldo Orlando Azul, como é que foi a primeira edição realizada no Bairro da Liberdade? A primeira edição foi um sucesso, né? Conseguimos atingir o nosso objetivo. Atendemos em média 1.200 crianças, onde tivemos atendimento lúdico, esportivo, jurídico, social, junto com carro-brioteca, brinquedoteca, pintura de rosto, corte de cabelo, apresentação de danças locais. Então, assim, o objetivo do projeto foi alcançado e agora vamos partir pra essa segunda edição que acontece hoje no Parque do Homem e Renda. Então vamos explicar primeiro pras crianças detalhar o que vai ter exatamente hoje lá. Primeiramente que hoje é uma edição especial do projeto, né? Ele acontece numa sexta-feira, normalmente ela acontece no final de semana, mas é devido à alusão ao 23º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ECA. Isso, do ECA. Então, junto com isso, nós tivemos uma conversa com o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eles nos propuseram que nós fizemos essa edição especial e hoje estaremos lá fazendo com todo esse projeto que se desenvolva dentro do Parque do Homem e Renda. com todos esses serviços, né? De esporte, lazer, recriação, atendimento jurídico, social, entrega de preservativo, entre outros serviços que nós vamos ter lá. E você está falando que na área recreativa a prioridade são brincadeiras, né? De tempos antigos. Que a criança resgate um pouco esses valores. A gente tenta resgatar no projeto, né? Essas brincadeiras que ficaram um pouco esquecidas aí, até mesmo pela evolução das brincadeiras. Hoje na era tecnológica, né? Na era tecnológica. Então, a gente vai tentar buscar aí essas brincadeiras, fazendo com que as crianças reconheçam o espaço como a rua ou a praça também como um espaço de lazer. E as crianças hoje são muito sedentárias, né? Só querem saber do videogame, do computador. Então, a gente tenta resgatar a brincadeira de peteca, o queimado, a travinha no meio da rua, ali no meio da praça, né? E a pata cega, entre outras brincadeiras populares que ficaram esquecidas aí durante um bom tempo. E a gente tenta resgatar e mostrar pra criançada que a gente brinca também somente com uma bola, um pedaço de lata, um pedaço de corda elástica. As modalidades esportivas que serão oferecidas? Serão oferecidas também lá o futsal, o handball, a vivência com o vôlei, né? Tudo lógico, de uma forma recreativa e nada profissional. Você que não sabe jogar, pode comparecer que vai estar lá pra poder participar também. E crianças a partir de que faixa etária? Qualquer faixa etária. Você de 4 anos, você criança de 60 anos, também pode comparecer. As atividades vão estar envolvendo toda a comunidade, as brincadeiras são direcionadas às crianças. Mas só que aí também tem vários outros tipos de atendimento. O público idoso também pode comparecer, que vão ter profissionais na área pra estar acompanhando e fazendo esse tipo de exercícios lá com todo mundo de toda a faixa etária. Você está falando de vários parceiros que dão esse atendimento ao restante da família, além das crianças. Eu queria falar um pouquinho dessa orientação jurídica que vocês dão lá. Essa orientação jurídica, a gente vem com um grupo de advogados, a grande maioria da própria assessoria jurídica da secretaria e das secretarias parceiras, que tem a CEMED, a SENCAS, que vão estar lá. E aí o público em geral, que tiver qualquer problema e quiser uma orientação de saber como tratar em qualquer área administrativa, penal, trabalhista, ou você pode estar direcionando até no Parque do Homem-Nino, que eles vão estar lá de pronto atendimento ali orientar. Além disso, tem atividade também na área de prevenção de saúde? Sim. Vamos ter aplicação de flúor, distribuição de preservativos e mais aferição de pressão e alguns exames bem... exames não, avaliações físicas bem gerais. Então, vamos aqui convidar o pessoal, a atividade começa 8 da manhã, daqui a pouquinho, vai até que horas? Para quem quiser participar. Isso. Fico aqui, convido a galera aí, todo mundo, a criançada, peça ao pai, você mãe, leve seu filho até o Parque do Homem-Nino. Começa agora às 8 horas e vai até o meio-dia, com várias brincadeiras, como faz a distribuição de lanche, distribuição de brindes, água mineral. Fique à vontade, pode chegar, que a gente está lá para entender todo mundo e a gente vai fazer uma grande festa no Parque do Homem-Nino. Esse programa, ele acontece com que periodicidade? Ele é mensal, ele é bimestral, como é que é? Isso. O Brincando nos Bairros, ele tem a periodicidade de uma vez por mês, primeiramente no planejamento da Secretaria Municipal de Esporte, mas ele vai estar aí, o objetivo é fazer ele de 15 em 15 dias, ou seja, duas vezes ao mês, atendendo as comunidades carentes aí, fazendo uma forma itinerante nos bairros da cidade. E os bairros interessados, as lideranças comunitárias, que quiserem receber uma edição Brincando nos Bairros da Prefeitura de São Luiz, qual é o procedimento, qual é o critério para a gente escolher qual será o próximo bairro? Além das análises feitas pela equipe muito profissional que nós temos na Secretaria, onde eles analisam qual realmente os bairros com maior risco social, e vulnerabilidade social, os líderes comunitários podem estar oficializando, através de ofício para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, endereçado ao secretário Raimundo Penha, o pedido da edição, que a gente vai estar tentando aí, com cronograma, com certeza, em todos os bairros. Os voluntários que quiserem se engajar nessa iniciativa? Gente, fiquem à vontade, a gente está aqui para sentar todo mundo de braços abertos, quanto mais sons, melhor passamos, como diz o ditado. Qual o contato? Pode entrar em contato pelo telefone 3232-5934, que é da Superintendência de Esporte e Lazer, que se encontra também no Parque Bonunino. E pela experiência que vocês têm de outras edições, essa última e também já houve a realização em anos anteriores, quais são os serviços mais procurados? Os serviços mais procurados são de pintura de rosto pela criançada, o corte de cabelo, a aplicação de flúor também, a leitura com a brinquedoteca e a brincadeira de forma geral, com certeza, os jogos de travinha e os jogos lúdicos lá são mais procurados pela criançada. A próxima edição já está marcada em algum lugar? Alguma coisa para a gente antecipar em primeira mão aqui no SOS Guará? Não, é melhor não antecipar onde é que é o próximo local, até mesmo para criar expectativa, mas temos uma indicação que eu não sei se eu posso adiantar, mas a galera ali daquela região do Coroadinho pode ficar na expectativa. Ok, vamos ver pelos bairros mais populosos. Eu queria, para encerrar o nosso programa de hoje, que você fizesse as suas declarações finais. Quero agradecer primeiro por estar aqui, ter essa oportunidade de estar fazendo esclarecimento por esse projeto da Prefeitura de São Luís, e dizer que, por favor, compareçam, vão lá, criançada, o projeto é para vocês, pais também, acompanhem, levem todo mundo que vocês queiram comparecer e o Parque do Bom Menino vai estar de braços abertos para recebê-los todos vocês lá. Galera aí que está de férias, aproveita aí, vai ser uma boa oportunidade para a criançada brincar hoje no Parque do Bom Menino, com segurança, com tranquilidade, e com os recreadores disponíveis lá. Ok, bom dia. Você que está em casa, obrigada pela companhia, o programa SOS Guará fica por aqui. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira, no excelente fim de semana, até segunda, dá para ligar aí se quiser alguma denúncia, 3194-1980-9194-6774, você pode enviar e-mail para sosguará, arroba tvguará.com. Obrigada pela companhia, até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri